Estamos presenciando o encerramento de um capítulo. A Boston Dynamics decidiu aposentar o robô Atlas após 11 anos de danças, acrobacias e outras proezas impressionantes. Desenvolvido em 2013 para uma competição do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o robô humanoide está deixando a Boston Dynamics, conforme revelado em um vídeo de despedida. Diferentemente de outras criações da empresa, como o cão robótico Spot, o Atlas não conseguiu atrair muito interesse dos compradores. Embora os motivos por trás da aposentadoria não tenham sido divulgados pela empresa, várias razões podem explicar essa decisão. Primeiramente, a Boston Dynamics tem direcionado seus esforços para comercializar seus produtos nos últimos anos. Além disso, robôs hidráulicos complexos, como o Atlas, não são populares entre os compradores devido ao vazamento de fluido hidráulico. A empresa também obteve grande sucesso com a venda do cão robótico Spot. E, por fim, a robótica está progredindo rumo a androides totalmente elétricos. O Atlas abriu portas para outras possibilidades no rumo da robótica, com a Boston Dynamics avançando para robôs cada vez mais tecnológicos. Mas antes de nos despedirmos do Atlas, a Boston Dynamics surpreendeu os entusiastas da robótica ao revelar uma nova geração de robôs Atlas, desenvolvida em colaboração com a Hyundai. Este novo Atlas é resultado de décadas de pesquisa e reflete o compromisso da empresa em criar os robôs móveis mais competentes e úteis capazes de lidar com as tarefas mais desafiadoras na indústria moderna. Segundo a Boston Dynamics, o novo robô é totalmente movido à eletricidade, eliminando completamente os componentes hidráulicos. De acordo com especialistas da empresa, a segunda geração de robôs Atlas é ainda mais veloz e ágil. O novo modelo será submetido a testes no campo de provas da fábrica da Hyundai. Mais detalhes sobre o robô e seu design serão fornecidos no futuro, conforme anunciado pelos desenvolvedores. A empresa afirmou que este é o robô humanoide mais dinâmico do mundo. Mas isso não é tudo de novidades da empresa. A Boston Dynamics trouxe mais novidades empolgantes. Um novo vídeo mostra o robô Spot conduzindo ovelhas, inspecionando colheitas e relaxando na grama. A empresa neozelandesa Rocus está trabalhando para tornar essas cenas uma realidade prática. A Rocus demonstrou o potencial do uso desse tipo de tecnologia na agricultura, embora, por enquanto, seja apenas uma demonstração das capacidades esperadas para o futuro. A empresa planeja colaborar com a Boston Dynamics para desenvolver uma plataforma de software que permita ao robô Spot executar as tarefas mostradas no vídeo, incluindo o auxílio na condução de ovelhas, a inspeção de diferentes culturas e a criação de mapas de raízes em tempo real. Segundo a Rocus, a integração desses robôs na agricultura trará ganhos de eficiência na produção de alimentos, maior precisão na estimativa de rendimentos e redução da carga de trabalho para os agricultores. A data de lançamento da plataforma ainda não foi definida, mas, considerando as habilidades dos robôs da Boston Dynamics, é totalmente viável que o Spot seja capaz de lidar com essas tarefas no futuro próximo. A Menti Robotics apresentou seu mais recente protótipo, um robô humanoide de dois membros que pode compreender a linguagem humana e aprender com ela. A equipe está trabalhando no desenvolvimento de um robô que, segundo eles, terá a capacidade de interpretar comandos em linguagem natural utilizando inteligência artificial. O protótipo, chamado MentiBot, integra IA em todas as suas operações. Seu controle de movimento é baseado em um novo método de aprendizado de máquina, denominado simulação para real, onde o aprendizado ocorre em um ambiente virtual do robô. Permitindo que ele utilize uma grande quantidade de dados para treinamento, o robô aplica esse conhecimento no mundo real com o mínimo de dados necessários, utilizando métodos de aprendizado baseados em NERF. As tecnologias mais recentes em redes neurais para a representação de cenários em 3D refletem o ambiente em tempo real. O conhecimento é armazenado em mapas cognitivos que o computador pode consultar para identificar objetos e locais. O robô pode determinar sua posição em um mapa 3D e planejar rotas dinâmicas para evitar obstáculos. O protótipo demonstrou com sucesso a realização de tarefas complexas como navegação, locomoção, compreensão de cenários, detecção e localização de objetos, manipulação e interpretação de linguagem natural. No entanto, a Mente Robótics enfatizou que esta não é a versão final do produto. A empresa também revelou seus principais mercados-alvo para o robô humanoide. Um deles é o mercado doméstico, onde um assistente residencial capaz de se movimentar pode realizar uma variedade de tarefas, como arrumar a mesa, cuidar da roupa e aprender novas atividades instantaneamente por meio de instruções verbais e visualização. O segundo mercado é o industrial, mais especificamente em armazéns, onde o robô automatizado é destinado à busca, recuperação e transporte eficiente de itens, com capacidade para manipular cargas de até 25 kg. A empresa chinesa Lynx Dynamics revelou seu mais recente projeto, o robô de quatro patas W1, equipado com rodas nas extremidades das pernas. Esta inovação permite ao robô combinar de forma dinâmica a caminhada com o uso de rodas, facilitando a superação de obstáculos como lacunas e a navegação em escadas, graças ao seu sistema integrado de reconhecimento de superfícies. O W1 pode alternar automaticamente entre diferentes modos de locomoção e ajustar dinamicamente a altura e o ângulo do corpo em relação ao solo durante o deslocamento. Cada uma das quatro pernas do robô possui articulações de joelho que dobram para trás. Nas extremidades de cada perna, há uma roda com um motor elétrico que pode ser travada para funcionar como uma sola aderente durante a caminhada. Com isso, o robô é capaz de alternar entre caminhada e movimento com rodas, adaptando-se às condições do terreno de forma autônoma. Além disso, pode dobrar suas pernas dianteiras ou traseiras, mantendo o corpo horizontal ao se locomover em superfícies inclinadas, o que é particularmente útil quando transporta cargas delicadas ou instáveis. A empresa russa Promobot desenvolveu um dos robôs mais realistas até o momento, a Dunyasha. Reconhecida pelo seu incrível realismo, a Dunyasha é considerada um dos humanoides mais belos já criados. Ela se apresenta como uma caixa registradora robótica humanoide, capaz de interagir com pessoas em encontros repetidos, participando de conversas sobre uma variedade de tópicos. O caráter único da Dunyasha é complementado por sua inteligência artificial, conferindo-lhe traços de personalidade amigável, levemente irônicos e responsáveis, perfeitos para assumir o papel de uma funcionária em um café cyber. Equipada com uma cobertura que simula a pele humana, a Dunyasha oferece uma experiência de interação envolvente, com movimentos faciais precisos e expressões emocionais realistas, compreendendo mais de 600 variações de microexpressões humanas. Sua versatilidade é evidente em sua capacidade de se mover, com braços e pescoço articulados, e mãos capazes de realizar tarefas delicadas, como mostrar direções ou cumprimentar os visitantes. Disponível para encomenda, este robô humanoide personalizável tem um custo aproximado de 170 mil dólares, com opções de personalização de aparência de acordo com as preferências do cliente. Essa criação representa um notável avanço na interseção entre a tecnologia e a humanidade, oferecendo uma visão cativante do futuro da interação humano-robô. Engenheiros sul-coreanos revelaram um novo robô teleoperado, capaz de imitar movimentos precisos da parte superior do corpo humano. Este robô pode aprender ações humanas, como descascar vegetais, pegar objetos e lavar pratos. Ele pode memorizar e repetir essas ações autonomamente, após apenas um exemplo. Enquanto os engenheiros continuam a desenvolver robôs autônomos, também estão avançando na tecnologia dos robôs teleoperados. Alguns desses robôs têm uma estrutura semelhante aos braços humanos, com o mesmo número de partes e articulações. O tamanho pode variar, mas os engenheiros procuram manter proporções semelhantes para um controle mais natural. Um desses robôs é o ambidex. Este robô reproduz a parte superior do corpo humano e pode aprender várias ações. Os braços movem-se por cabos internos que funcionam como tendões. Um algoritmo de rede neural monitora e calcula o movimento dos cabos, permitindo movimentos precisos e rápidos. Na sua frente está o robô russo chamado Fedor, que se parece muito com um exterminador do futuro e tem a capacidade de disparar armas com ambas as mãos. Ele foi criado por especialistas da Rússia e foi projetado para situações extremas e exploração no espaço. O Fedor pode agir sozinho ou ser controlado por um operador usando um traje especial. Suas principais funções são resgatar pessoas em situações perigosas, como prédios desabados, e realizar missões no espaço. Recentemente, descobriu-se que o Fedor enfrentou sanções porque não só pode atirar, mas também disparar armas com ambas as mãos. Isso levou empresas estrangeiras a pararem de fornecer componentes essenciais, como engrenagens, sensores, motores, câmeras e computadores. Apesar disso, os desenvolvedores do Fedor estão encontrando soluções locais para continuar o seu desenvolvimento. O trabalho no robô começou em 2014 e ele foi apresentado ao público em 2016. De acordo com suas especificações, o Fedor já pode realizar tarefas como abrir portas com uma chave, usar um extintor de incêndio e operar uma serra. Além disso, o robô consegue dirigir um carro e até se mover de quatro patas. O Fedor tem uma altura de 180 centímetros e pesa 106 quilos. No futuro, a Rússia pretende usar esses robôs para substituir os soldados em guerra. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.